Tá aqui, pessoal, olha, uma planta muito querida e muito requisitada, inclusive, e nós estamos falando da linda peperoma melancia, que é pra nós, né, gente? Como não se encantar com a beleza dessa planta? Olha esses contrastes, essa tonalidade meio acinzentada, meio prateada, né, nas folhas, chama bastante atenção também. E vamos ao que interessa, porque hoje vocês vão aprender como se faz a propagação dessa bonita aqui, gente. Gente, é uma planta relativamente cara, tá? E a propagação significa o quê? Significa fazer mudas, assim, você multiplicar a sua plantinha ali. E é um processo muito simples, um processo muito fácil e qualquer um pode fazer na sua casinha e ter bastante mudas dessa planta aqui, ó. E eu vou explicar pra vocês como funciona. Você vai selecionar quando for fazer as suas podinhas ali, as folhas que são mais velhas, né, as folhas adultas. Vai fazer o seguinte, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Vai pegar aqui, gente, olha, tá vendo que ela tem um caule, né? Você vai deixar aqui mais ou menos um centímetro, de um a três centímetros desse caule aqui, tá bom? Pra você fazer isso aqui, ó. Você vai enterrá-los num substrato adequado também, que é o específico pra essas plantas aqui, né? Elas gostam muito daquele composto orgânico, né, aquele substrato pra plantio. E aqui, ó, tá vendo? Olha, você fez aquilo ali, faz as regras normais, que daqui a pouquinho, gente, ó, vai passar aí mais ou menos um mês, um mês e pouquinho. Depende muito do clima, né, da época do ano também, que é muito importante, tá? Não façam isso no inverno, que talvez não dê certo, porque geralmente no inverno essas plantas entram em dormência. E tá aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui, olha. Olha como o resultado é simples e dá muito certo, tá vendo? Olha. Olha lá, ó, essa folha aqui, ela foi enterrada aqui, como eu fiz lá, mostrei pra vocês no outro vaso, né? Há mais ou menos esse período aí. E tá aqui, ó, já gerou uma planta nova. Pera aí, deixa eu pegar direito aqui. Já gerou uma planta nova, já está muito bem adaptada aqui. E nós temos aqui uma propagação bem sucedida.